O desafio hoje é um pouco mais simples, rapaziada Mentira, não é tão simples não Mas é assim, ó Vou comprar aqui algumas caixas no CSGO Caixa fraturada Pode ser essa mesmo aí Comprar, putz, não sei, 50 50 acho que tá bom Ó, chegaram já 40 Vou resumir aqui pra vocês Vou jogar um competitivo Morri Eu tenho que abrir uma caixa Eita porra do caralho Porém, se vier um item azul Ou seja, um item de raridade azul A caixa possui 18 itens Ah, não tô com um item raro Desses 18, 7 são azuis Se vier, resumindo, ou essa Bison Ou a P90, ou a P250 Ou a SSG Ou a SG Ou a P2000 Ou a Negev Eu tenho que abrir outra caixa Sem essa outra caixa Se vier novamente o item azul Eu tenho que abrir mais uma E eu só paro de abrir quando vem um item de outra raridade E aí, vamos ver no que dá Resumindo, é isso Like e sua inscrição Para mais desafios como esse Tamo junto Caro, hein? Ser caro essa brincadeira CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Deposite por Pix Cartão de crédito Boleto Skins E ao utilizar o meu cupom Você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado eu acertei 5 M9s Doppler Vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom Só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência E paciência Você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORRO1337 E ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Eu repito o sorteio Para todos os usuários do cupom CACHORRO1337 Ou cupom DOG aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preenche o formulário que tá na descrição E concorra a 5 M9s Doppler Insane.gg Joga safe, mano Link tá na descrição E aí? B Óbvio Sem medo Sem medo Sem medo Vou beitar não Tem que gastar dinheiro se morrer Mas eu não vou beitar não Mano Vou jogar Fiel aqui ao meu time Tá ligado? Eita Eu já dominei o bagulho na cara Tá ligado? Eu já dominei Mano UAUB Pxa Fiel Errou Ah, foi mal, pai. Ah, perdi uma kill, mano. Não, morrer pra bomba não vale. Domina o banana aí, domina o banana aí. O cara é só de evil, mano. Acerta que é alto no próximo round. Meu Deus do céu. Vou desmocar o caixão. Come aí, come aí. Vem, 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 guys. Mano, vou tomar uma kill aqui, eu tenho certeza, velho. Bom, me limpa. Planta aí. Pô, eu tô querendo abrir uma caixa, mano. É mesmo, velho? Ó, vou bangar a banana. Banguei. É isso. Vamos sair na calma aqui, mano. Na maciez. Uou. Oxi. Guys, vou dominar a banana aí, mano. Dominar o tapete. Vamos fazer um hold. Eu tô, pai. Você tá? Não tá saindo nada do make. Ó, ó o bombe. Aí. Vou desmocar o caixão, peraí. Vou indo lá. Eu bango pra vocês. Banguei. Nossa senhora. Nice bang. Que isso, mano. É louco. Partiu. Vamos lá, vamos lá. Uma por uma, mano. Uma de cada vez. Azul. Comprar 10 aí pra preparar o vídeo. Ferrou, mano. Ferrou, pior que eu só posso voltar pro game depois de conseguir um item, pelo menos roxo. Cara, isso tá bem complicado, mano. Isso daqui vai dar doiteira. Amém. Finalmente. Aí deu tempo de comprar, pelo menos. Boa. Boa. Vamos lá, vamos lá. Pelo tapete que tá mais seguro, rapaziada. O cara já dominou lá. Vou bangar pra vocês abrirem, ó. Banguei. Nossa, mano. É biblioteca, é biblioteca. Olha a Xuxa, olha a Xuxa. Fiquei olhando a Xuxa. É isso. É o último meio. Bora, bora. Esse cara pulou rato, mano. Eu tenho certeza, cara. Fui aqui não. O importante é estarmos vivos. Eu que não vou atrás dele. É isso. Boa, boa, rapaziada. Vou aproveitar que o cara tá com uma alta pra ser o... Minha desculpa é pra jogar uma mal por fora. É, tá bom. Vou ruxar. Preciso de emoção. Dá pra jogar beitando também, né, mano? Vou deixar o tapetinho, tá? Você é louco, mano. Botava ali, aquele canto. Pelo amor de Deus. Que pinância. Vamos lá. Blue. Tem que ser roxo, tem que ser roxo. Enquanto tudo vem a roxo, eu não paro. Tá maluco, mano. O da hora é que eu não tô torcendo pra vir faca. Tô torcendo pra vir um roxo, tá ligado? Eu tô, tipo assim... O meu sonho e o meu desejo, ele é mais próximo. E se não vem, eu não compro. E se eu não compro, a chance de eu morrer e de eu ter que repetir o ciclo é maior. Meu Deus, mano. Vamos lá, mais cinco. Não, cara, não é possível, mano. Vou abrir rápido, assim, ó. Pra ser mais ligeiro. Senão eu vou perder mais um round. Só vem azul, mano. Ah, boa, boa, boa. Vamos, vamos começar bem, amarelo. Tô com você, pai. Tô com você. Me ferrei. E aí, beleza? Olha que fofo. Caraca, que fofinho, mano. Kill free, tá ligado? É da hora, é da hora, essas coisinhas. Ah, mano. Eu vou ter que, até o final do vídeo, comprar mais caixa. Eu tenho certeza disso. Vou perder mais um round, mano. Tô nem jogando direito o game, pai. Olha isso. Aê, beleza. Roxo. No tempo, no tempo, no tempo, no tempo. Vou pegar essa bomba aqui. Que time deixou pro pai. Vamos começar a B. B é o esquema. Vai, 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 vai. Come, Salles. Confio em você, paizão. Ah, mano. Ah, mano. Vai tomar no... Nossa, finalmente. Não vai não, que eu não deixo. Vai, é B, então é B. Que bangue, mano. Não, não pode, derra a Seresta pro bangue. Confio que o pai mata. Mata. Banguei lá no caixão, nem precisava. Tava uma boa boa. Costa. Ok. Lá vem os azizinhos. Lá vem os azizinhos. Ferraram a minha gameplay. Beleza. Caraca, eu compro o kit granada full, mano. Melhor ter comprado coletes. Não, não. Faz o seguinte. Fica você recordar que você tem granada de contenção. Eu avanço. Eita. Aí, ferrou. Aí é caixa. Aí é caixa garantida, mano. Quando eu vi os caras ruxando, mano. Eu sabia que era caixa garantida, tá ligado? Não tinha muito o que fazer, não. Era ou caixa ou caixa. Aí, então, mano. Tá vindo umas azuis demais, mano. Cê é louco. Ufa. Ó, foi o seguinte. É... Laranja, amarelo e azul. Comprar só uma HE. Ruxa a meio e faz lá na caverna essa HE. E o roxo faz uma HE comigo aqui na B. Tá ligado? Lá no fundão, mano. Lá no fundão. Ah, não. Cê é louco. Podia ter ficado quietinho na minha, mano. Uma só. Puxa lá. Puxa lá. Sai, desconfia. Vou bangar duas. Não precisa nem virar. Puxa alguém? Banana, 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 banana. Não precisa nem virar que a bang cai no tetinho ali, tá ligado? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Meu Deus. Eu não vi o que tinha passado. É de boa. Vai vir o roxo mesmo. Aí, ó. Falei. Vou lá esse round. Acho que vai ser bem, guys. O MF. Vai comer aqui. Tá pra mim. Tá pra mim. Tá pra mim. Tá pra mim. Tá zingando bem aqui. Acho que vai entrar bem. Não, pode olhar o tapete, mano. Pode olhar o tapete roxo. Pode ir B ou azul. Vai nipar. Vai nipar. Vai nipar. Vai nipar. Vai nipar. Vai nipar. Entrou piscina. Nipou. Nipou já, tá, rapaziada? Piscina, piscina. Muito melhor do piscina. Pega a laranja. Vai nipar. Nipou, nipou. Um, dois, dois nipou. Tem um bom bem aqui, né? O cara joga de bison, mano. O cara se entrega, né, velho? Tá pra banana, velho. Ah! O cara joga de bison, ele só joga de tapete, abrazado. Que eu venho pulando, velho. É, tem um, tem um. Tem mais uma meada. O último tá meada, não casando. Obrigado, galera. Eu vou atrás. Não vai trocar, bebê. Mano, pior que eu tô achando que vai acabar o vídeo. Vai acabar a partida no caso e vai sobrar caixa pra caramba, mano. Eu vou fazer loucura, então. Vou fazer loucuras. Farei loucuras. Precisa pra ganhar, não. Precisa pra ganhar, não. Nem mandou tomar. Se bem que o jogo não tá a ganha. Mas... Tudo pelo conteúdo, mano. Cê é louco. Aí, errou. Nossa, que sorte. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Cê é louco. Acabou o jogo. Na faca, na faca, na faca. Boa, boa, boa. É isso. Valeu. Foi um joguinho bem de leve. Foi um joguinho bem de leve. Acho que eu vou terminar de abrir essas caixas, né, velho. Terminar de abrir todas essas caixas aqui, ó. Tudo no... Speed Mode. Puxinho. 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 E a pessoa brota uma faca na nossa tela? Seria God. Seria... Da hora. Tem mais quantas aqui. Confesso pra vocês que essa não é uma das caixas que... Mas eu tenho sorte. Porém... Vamos lá, né, mano? Uma faquinha não faz mais ninguém, não. Uma faquinha... Opa. Opa. He-he. Aí, esquece, né, filho? 0.07. A few moments later. Última. Pra fechar o vídeo. Tá de boa, tá de boa. Rapaziada, dos 100 itens, seguinte. Essa Glock, essa M4 e a Desert Eagle eu vou sortear pra vocês. Então, ó. Segue lá no Instagram e na direct manda o trade link. Vou escolher três pessoas e pra cada nome skin. Tamo junto, valeu. Muito, muito like pra uma parte de dois desse vídeo. E eu achei bem legal, mano. Gostosinho de gravar. Eu curto, eu curto. Valeu, ó. Abraço. Até o próximo vídeo. Eu revocando por aqui. Abraço pra todo mundo. 209 todos os dias. 14, 19. Falou.